A nível de atividade física, se a pessoa é mais sedentária ou não, se ela é mais ativa e como ela lida com empresas e ansiedades que são um ponto bem importante no pilar do estilo de vida. Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Edileia Martins, apresentadora do Nacional Jovem e no podcast de hoje vamos falar sobre obesidade infantil e também em adolescentes. Sobre esse assunto eu conversei com a nutricionista e especialista em obesidade e emagrecimento pela Universidade Federal de São Paulo e mestre em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, doutora Inari Ciccone. Vamos ouvir. Eu te peço para fazer uma análise para nós, né? Esses dados são muito preocupantes, né, Inari? Então faz uma análise para nós, conta exatamente sobre essa questão da obesidade mórbida infantil no nosso país. Esses dados são bem preocupantes porque principalmente o crescimento é muito alarmante. Então eles crescem de forma exponencial e de forma muito rápida, porque isso reflete a formação do hábito alimentar na infância e adolescência e eles normalmente eram exatos dos pais. Então como o índice de obesidade no adulto também cresce de forma exponencial e muito rápido, os adultos obesos, eles passam os hábitos obesogênicos para as crianças que, então, na infância e adolescência desenvolvem também obesidade. É preocupante porque isso diminui, estima progressivamente a expectativa de vida e traz a complicação aí por doenças crônicas já nesse momento de desenvolvimento. Então, um adolescente que já tem obesidade, as chances de ele já ter diabetes ou colesterol alto, gordura no fígado e outras complicações que aumentam o risco para doença cardíaca é muito maior do que um adolescente que, né, poderia ser com peso saudável. Então, a obesidade, ela sempre vai ser porta de entrada para outras doenças mais, né, importantes que mudam bastante a eficiência metabólica e isso sobrecarrega a saúde cardiovascular, aumenta risco de câncer e várias consequências de doenças importantes aí que acometem a expectativa de vida. Com certeza, né, Inari, a gente até viu nesse momento em que a gente passou pela pandemia, quer dizer, que a gente vem vivendo, né, da pandemia, a gente vê que essas pessoas, né, que têm obesidade, principalmente crianças, elas têm aí, né, um metabolismo mais afetado, né, pode ser pessoas aí que estão mais propensas, né, a desenvolver essa doença justamente por estar aí desprotegidas, né, por essa obesidade, né, isso? Isso, é importante frisar que a obesidade, o aumento de peso, o peso corporal, ele é um parâmetro que vai refletir sobre o estilo de vida do indivíduo. E o estilo de vida vão ter cinco fatores. É, a alimentação é um pilar importante, mas todo o gás energético, né, o nível de atividade física, se a pessoa é mais sedentária ou não, se ela é mais ativa, como a pessoa gerencia como emocional, então saúde emocional faz parte disso, e como ela lida com estresse e ansiedade, que são um ponto bem importante aí no pilar do estilo de vida. Então, quando você tem um desequilíbrio nessas cinco áreas, normalmente isso reflete para o desequilíbrio nutricional. Então, a pessoa começa a ganhar peso por alguma condição vindo desse desequilíbrio. E isso é crônico, né, então ele é crônico porque é decorrente das ações que a pessoa faz todos os dias. Então, os hábitos vão refletir nessa parte do ganho de peso e, consequentemente, no aumento aí da prevalência de doenças crônicas. E aí, uma vez identificado, né, que essa pessoa sofre dessa questão da obesidade, como é que ela deve ser tratada? Como a gente deve cuidar? O tratamento, ele deve ser feito de forma multidisciplinar. Então, a gente não pode achar que o tratamento para a obesidade é fazer dieta. Isso já está ultrapassado. Então, o indivíduo obeso, ele precisa alinhar essas cinco áreas da vida dele, seja fazendo uma reeducação alimentar, uma terapia que possa ajudar ele a lidar com as emoções, as questões que podem desencadear episódios de compulsão alimentar, ou que ele use alimentos para nutrição emocional, ser fisicamente ativo. Então, não necessariamente na academia, mas que a pessoa, ela se mexa, ela tenha atividade. Para isso, ela precisa estar bem nutrida. Então, por isso que as dietas, normalmente, não são boas opções quando elas não são bem direcionadas. Porque, às vezes, a pessoa faz uma dieta restritiva em carboidrato, por exemplo, e ela perde energia. E isso faz com que ela não tenha muita disposição ou performance para fazer exercício. Ou ela tem irritabilidade, porque o carboidrato, a ausência dele pode estar relacionada a isso. E isso não faz ser algo que melhore o estilo de vida dela a longo prazo. Então, é importante que tenha um acompanhamento profissional das áreas competências onde a pessoa precisa de mais ajuda. E, pensando aí na parte do adolescente, é muito importante que os pais tenham uma adesão a essa mudança do estilo de vida. Por quê? Porque o exemplo vem da família, né? O adolescente está em formação do hábito alimentar que ele vai levar para a vida adulta. Uma vez que ele entende por que ele precisa fazer isso, como cuidar melhor, ele atende essa informação, ele cria essa verdade, ele vai levar isso para a vida dele. Mas, se a realidade dele não for compatível com isso, ele vai estar com conflito nessa formação do hábito alimentar. Então, é muito importante que toda família pense que, quando tem um adolescente obeso em casa, os pais ainda são responsáveis, são testutores. Então, eles também precisam olhar para os hábitos alimentares deles e a influência que eles estão exercendo e a forma que eles estão educando nutricionalmente o filho. É até cruel quando fala assim, ah, basta só você fechar a boca, né? Basta só você fazer exercício. Acho que é até uma crueldade com as pessoas quando falam isso, não é mesmo, Inari? É uma negligência, né? Que é como se fosse um problema simples. Ah, é só você fechar a boca, né? A pessoa obesa, ela não tem vergonha na cara. Isso é muito pejorativo, porque a obesidade, ela tem um complexo fisiológico, metabólico, neurológico, tão complexo, que é muito negligente você falar para a pessoa obesa que ela simplesmente tem que fechar a boca e parar de comer demais. E, às vezes, ela não tem a percepção de realidade do que ela realmente come. Isso é muito comum de acontecer. Tem muitos pacientes que me falam isso, poxa, mas eu cuido da minha alimentação, eu como saudável, a minha alimentação não é ruim. É muito ruim para o ser humano assumir que ele está falhando com algo que ele sabe que ele devia fazer. E aí, esses comentários, muitas vezes, vêm como algo que pressiona ele ainda para que ele não aceite a realidade dele. E aí, às vezes, ele faz coisas que ele não está tão consciente na hora. E ele tem uma distorção de realidade. Então, é por isso que a reeducação alimentar, ela vai simplesmente fazer com que o indivíduo tenha mais consciência de como está a realidade dele e de onde ele quer chegar, para que ele possa passar por esse processo de mudança útil de vida, de forma que ele evolua todas essas questões que desencadeiam aí a escolha alimentar dele, né? E aí, consequentemente, ele fique bem comendo uma alimentação saudável, que hoje a gente não falta informação, né? É um paradoxo imenso isso, porque as taxas crescem tão rápido, no mesmo tempo que a gente tem acesso à informação de forma muito rápida. Então, se você coloca no Google, né, como emagrecer, você vai ter um monte de informações que vão te dar uma solução para isso. Mas, as taxas de crescimento, elas só sobem, porque não é simplesmente saber o que fazer. Mas, é você ter ali um suporte, né, que consiga fazer com que a pessoa evolua o que está trazendo esse desequilíbrio para ela. Isso na infância, isso no adolescente e no adulto, né? A reeducação alimentar é recomendada em todas as fases da vida. E aí, uma questão também que você colocou, né, que os pais, eles precisam também aderir, né, a essa alimentação mais saudável, a ter uma harmonia melhor para ajudar esses, no caso dos adolescentes, né, os filhos, as crianças e os adolescentes precisam desse acompanhamento dos pais, né? Como é que é possível, então, Inani, motivar, né, pais e filhos, né, a praticar mais atividade física, a fazer escolhas alimentares mais saudáveis? Sim, é altamente necessário e isso vem desde a pré-concepção. Então, uma fase que eu atuo muito é na parte de pré-concepção com a parte de fertilidade. Então, a fertilidade do casal também tem um impacto muito grande com o estilo de vida e, principalmente, com o excesso de gordura abdominal. E, quando eles fazem essa mudança de hábito nessa fase de pré-concepção, eles já melhoram as células reprodutivas para formar um embrião que tenha menos risco de desenvolver doenças crônicas na infância e adolescência. Então, é importante citar que existe um fenômeno também que se chama programação metabólica e que isso acontece dos nove meses de gestação até o segundo ano de vida do bebê, quando ele está sendo formado, mas tem a fase embrionária, né, e pré-embrionária que vai repercutir nas outras gerações, que é a epigenética. Então, é por isso que é realmente bem complexo, né? Olha, eu estou aqui, nossa, não tinha esclarecimento! Que interessante! Então, assim, desde lá do momento da concepção, desse momento de estar lá sendo gestado, isso influencia na vida da criança adulta, é isso? Isso influencia o hábito alimentar, o que os alimentos que a mãe principalmente consome na gestação, mas o pai tem 50% de contribuição, né, da carga genética. Então, se o pai tem glicemia, se ele tem excesso de colesterol ou ele já tem um espermatozoide que pode ter ali, né, mais, vamos dizer, alguns polimorfismos que podem favorecer essa formação aí de doenças crônicas, a criança já nasce com essa pré-disposição. É, por isso que é muito comum pessoas que têm colesterol alto, mesmo estando magras, mesmo fazendo exercício, tendo uma alimentação saudável, porque elas podem ter uma origem genética disso, que é muito claro quando acontece quando o pai está no estado de epidemia na hora da pré-concepção. Nossa, então, condição genética predispõe a criança à obesidade. Olha, esse foi um conhecimento! E o fato também de uma criança ser mais pesada ao nascer também aumenta essa probabilidade, Inari? Sim, a criança, né, ganha muito peso ao nascer quando a mãe tem um consumo muito alto, principalmente de carboidrato refinado, açúcar, e ela pode estar com um ambiente mais inflamatório na placenta, né, com aumento aí de componentes mediadores pró-inflamatórios que possam vir de uma alimentação pobre em vegetais, legumes e frutas e rica em alimentos industrializados e refinados, por exemplo. E aí, isso favorece o maior acúmulo de gordura visceral no bebê. E aí o bebê ganha muito peso e isso faz com que ele já nasça com mais predisposição de desenvolver obesidade. Aquele bebê que mesmo amamentando no peito, ele engorda, né? E ele vai ter que ter um cuidado enorme, assim, né, muito maior do que uma criança normal, porque ele vai ter uma predisposição altíssima a ganho de peso e vai ser bem difícil ele conseguir se manter no peso saudável. Então, ele vai ter que cuidar ainda mais com o estilo de vida dele pra reverter isso. Olha só! Então, aquela coisa, né, que a gente fala assim, ah, que menino forte, né, gordinho, coisa boa, não é bem assim, então, né, Inari? Não, na verdade, essa epidemia que a gente vive hoje, ela vem também nessa questão cultural, né, de muitas crianças serem criadas pela avó e ter essa cultura de que a criança saudável é a criança que come bem, que, né, ganha peso, que fica fofinho, cheio das dobrinhas, que realmente é muito fofo. Mas tem que ver a qualidade da alimentação que ela tá sendo nutrida. Esse é o mais importante. Com certeza. E aí, aproveitando que você falando aí da modernidade, né, com relação à modernidade e informatização, essa questão também influencia na obesidade infantil? Com certeza, porque a modernização dos eletrônicos faz com que as crianças tenham menos atividade, né? Quantas vezes não é comum a gente, num lugar público, e ver as crianças, em vez de estarem correndo, brincando, tá ali num celular, num tablet, hipnotizados, né, que realmente os eletrônicos são, né, tem esse poder. Além do marketing, né, que também acaba sendo muito mais influenciado quando você usa a parte eletrônica que vem junto à parte de propaganda, de publicidade que vai impactar no consumo dos alimentos e as facilidades para conseguir também fast food, né, alimentos que não são tão saudáveis, que hoje em dia a gente consegue, né, simplesmente pega de um aplicativo e você não precisa nem andar até o carro para ir até o restaurante para comer. Então, isso favorece muito com a decressão aí do nosso nível de atividade física e acaba consequentemente influenciando aí no aumento do ganho de peso. Com certeza. E quais seriam aí as estratégias essenciais para prevenir a obesidade infantil? Olha, eu gosto muito de falar o que as pessoas, elas não sabem, porque a gente sabe, né, que os sete pilares ali preconizados de uma alimentação saudável que a OMS preconiza, isso as pessoas sabem, né, todo mundo sabe que precisa comer mais fruta, mais legumes, mais vegetais, menos gorduras, menos açúcares, enfim. Mas o que eu chamo de estratégia eficiente é você saber usar a sua alimentação, seu estilo de vida como uma ferramenta. Então, a criança está num processo de desenvolvimento, o adolescente está estudando, ele precisa de dirigir, ele precisa de uma boa cognição, ele precisa de uma boa nutrição. Quando a gente começa a olhar a alimentação como uma ferramenta de cuidado e de performance, né, de melhora aí do nosso desenvolvimento, a gente foca mais em comer aquilo que faz bem. Então, a gente sabe que o consumo de alimentos, né, ricos em fibras, eles vão ter uma saciedade maior, então isso vai fazer com que a digestão dele possa liberar uma energia mais constante. Então, é muito mais interessante comer uma granola, comer uma banana com aveia, comer coisas que tenham bastante fibra, do que comer um alimento refinado no café da manhã. Aí, pensando no positivo, comer mais o que te faz bem, o que te dá mais funcionalidade para o seu dia fluir melhor, você deixa de lado aquilo que não faz tão bem. Então, aí você troca um pão francês com manteiga embutida e queijo amarelo por um bolo de frutas colorido, com nozes, amêndoas, granola, aveia, coisas que vão ser mais energéticas e que vão também fornecer energia, né, ou fazer um omelete, fazer ali um cuscuz com ovo, né, como vocês estão aí na noce. E tem essa questão cultural também que é bem diferente, então aí vocês podem usar mais a macaxeira, né, os tubérculos, coisas que são mais energéticas do que colocar muita farinha para acrescentar a comida. Então, e também cuidar com o tipo de proteína. Então, os peixes vão ser muito mais fáceis de serem ingeridos do que carne vermelha, carne gorda. Então, cuidar com o tipo de proteína que está sendo ingerido também é uma forma estratégica para que você possa potencializar a sua energia de exposição e saúde no dia. Então, eu gosto muito de usar o conceito da psicologia positiva na alimentação. Verdade. Do que esse foco? É verdade. E essa questão, né, da alimentação como cuidado, né, eu mesmo, assim, eu tento melhorar a minha alimentação a cada dia e eu percebo isso no meu corpo, né, assim, como eu fico melhor comigo mesma, né, e aí não me sinto inchada, não me sinto que estou passando do meu peso e isso me dá uma coisa gostosa, né, de ver que eu estou me cuidando. Eu achei muito interessante isso, viu, Inari? Sim. Com certeza, o que muda é a forma como as pessoas lidam. A dieta remete a algo restritivo, né, Ai, eu vou começar na segunda porque eu quero comer o que eu quiser no final de semana. Ai, eu vou me despedir da dieta porque eu vou ficar um tempo sem comer o que eu gosto. E não. Na verdade, a gente tem que pensar que a nossa base alimentar precisa ser funcional, nutritiva, né, que é a funcionalidade do alimento. Os alimentos focados no prazer, eles têm que vir eventualmente. Então, eventualmente, é de fato uma vez a cada 15 dias ou uma vez no mês, comer, se permitir comer algo que seja mais focado no prazer, mas não todo dia, né. Se a pessoa acorda e ela já começa pensando em querer comer o que é mais gostoso, ela não está pensando na parte nutricional. E aí, obviamente, que ela vai ter vários desequilíbrios nutricionais recorrentes disso. E existem muitas coisas gostosas, saudáveis, né, que fiquem claras. Com certeza. Mas é importante se abrir, né, não ter preconceito. É verdade. Conseguir fazer mais incrementado, temperar melhor, fazer aí coisas que são muito gostosas, que dá pra comer muito bem, muito gostoso, com muito prazer, uma alimentação saudável, né. Com certeza. E assim, só pra gente fechar aqui, existe alguma diretriz segura sobre quanto excesso de peso a gente pode superar aí o problema em crianças em crescimento? Olha, diretriz que norteia o crescimento, a partir de crescimento na infância e na adolescência, são as curvas de crescimento, que normalmente é feito, né, pelas avaliações aí com nutricionista ou com médico. Mas tem o Guia Alimentar da População Brasileira, que é um guia muito fácil de entender, muito ilustrativo, muito bom. E ele é muito elogiado pela crítica internacional, porque foi o primeiro Guia Alimentar, né, quando foi publicado, que começou a falar mais a fundo da forma de produção do alimento, de processo. E não apenas, né, com valor calórico, valor de nutrientes. E isso tem um impacto absurdo quando a gente pensa em metabolismo, né. É muito diferente uma criança aí consumir um achocolatado, que é fortificado com nutrientes, que são químicos, do que se ela consumir um leite batido com fruta, com morango, com banana, com mamão, né, uma vitamina. Então, o valor nutricional disso é bem diferente e, obviamente, que o efeito nisso, no peso dela, vai ser bem diferente. E só pra finalizar, eu também gostaria de reforçar que o organismo jovem, né, da criança, da adolescente, responde muito rápido. Então, é muito incrível de ver como eles mudam tão rápido. E uma vez que ele é bem cuidado, ele vai levar isso pra vida toda. Então, é uma ótima fase de trabalhar isso. Mas eu reforço de novo que isso tem que ser em conjunto com o propósito da família, né. Uma família saudável, ela é feita de hábitos alimentares saudáveis, onde todo mundo tem cuidado. Não dá pra o pai achar que o trabalho dele é levar o filho no profissional, no médico, no nutricionista, e simplesmente fazer aquilo pro filho e não fazer pra ele, né. Aí fica muito incoerente e aí a criança que tá no processo de aprendizado, de formação, né, de entendimento, ela não vai entender aquilo. E aí, muitas vezes, isso é negativo porque ela gera trauma, né. Ah, eu tenho que fazer o que ninguém faz em casa. Então, eu sou diferente, isso é chato. Isso pode ser ruim pra mim, porque se fosse bom, todo mundo fazia. E isso traz aí muita seletividade no paladar, né. Muito conflito com a alimentação, muito transtorno alimentar, que eu vejo que isso reflete aí nos adultos jovens. É isso aí, Nari. Nossa, muito obrigada pelo nosso bate-papo aqui. Gostei muito, você ajudou a gente a refletir muito sobre esse assunto. E espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar aqui no Nacional Jovem, tá bom, Nari? Eu que agradeço imensamente o convite de vocês. Foi muito produtivo o papo. Muito obrigada e até breve. Um abraço, ótimo trabalho pra vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau. Até a próxima. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho